Boa noite, prêmio, vocês! Tchau, tchau, tchau! Olá, pessoal! Eu me chamo Maria Fernanda e estou aqui no Estúdio Votes com uma missão muito especial, a de revelar para vocês os grandes finalistas do Prêmio Votes 2021. E chegou a grande hora, a hora da gente revelar os indicados. O que faz a premiação tão especial é que todos os três indicados nas 25 categorias foram escolhidos por voto popular. Funcionou da seguinte forma, na primeira fase o público deveria indicar livremente seus favoritos, sem limite de vezes. Esse ano batemos o recorde, foram mais de 50 mil votos. Já na segunda fase, apenas os três mais votados de cada categoria irão concorrer ao prêmio. Então apertem os cintos e vamos conhecer os artistas indicados, começando pelos artistas do cinema. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Lembrando que o Prêmio Votes será realizado em dezembro, aqui em São Luís. Fique ligado nas redes sociais do Votes e, ah, as votações da segunda fase já começaram e seguem até o dia 30 de novembro. Então, você precisa votar muito no seu artista favorito para que ele leve o prêmio para casa. Nos vemos em dezembro na cerimônia do Prêmio Votes. Então, até lá! Tchau, tchau! E aí